Ai meu Deus do céu, agora é hora de sofrer! Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu tô mais ou menos, porque... Custom Night Max Mod, 35 tarefas, todo mundo no 20, o bagulho vai ser ruim, o bagulho vai ser louco. E antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderam nada com vocês aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E eu acho que vai ser o último vídeo da Juniors, molecada. Só falta isso aqui pra nós fazer, o resto tá tudo feito já. Ah, vambora. Oh my God! Ai, começou. Ai minha voaida. Cara, quem tá possuído? Quem tá possuído nesse caramba? Não, simplesmente não tem ninguém possuído. Não tem ninguém possuído. Eu não tô vendo ninguém possuído. Ah, agora dedou. Mas quem? É o Bonnie? Muito provavelmente. Porque eu já vou errar no primeiro. Caramba, cadê esses dois? É o Bonnie. Nossa, quase que eu ia errar. Pelo amor de Deus. Bonnie ou Puppet. Bonnie ou Puppet. Bonnie ou Puppet de novo. Vamo lá. Mais 10 só. Vamo lá. Mais 10 só. Preciso ver. É o Bonnie de novo. Acerto essa Puppet. Preciso o Foxy. É o Bonnie, né? É o Bonnie. Olha eu dando uma de maluco. Abro lá, abro lá, abro lá. É a Chica. Muito achoso de ser a Chica. Muita chance de ser a Chica. Chica. Ai, não era! Ai, urso desgraçado! Eu tava no 29. Eu tava no 29. Ah, mano. Vai pro inferno. Vamos com calma. Presta atenção. Isso. Presta atenção ali, ó. Podia vir 35 Balamboy, né? É. Podia, viu? Podia muito. Tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. É a Puppet ou Foxy. É a Puppet ou Foxy. Não sei quem é. Puppet. Agora eu sei quem é, po. Achei. Ss kobe- 기억 fai nela. Ai, é. Amém, Miakov. Fica. Achei, é essa. 物lição. Vai! Vem mais 20 Balloon Boy, por favor! Chato. Puppet ou Foxy? Letisco! Vamos embora! Eu tô ficando derretido já! Fuede! Puppet, nós estamos bem! Eu vi o Fred, Puppet tá aqui. Eu puxei a tica, então é Bonnie ou Foxy? Bonnie tá ali ou Foxy? Foxy? Vamos lá! 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 Puppet ou Bonnie? Puppet ou Bonnie? Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Não estou vendo nada! Tá! Eu puxei o Foxy, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! Bonny! Vamos desconsertar ele, já puxa já Beleza Tica, tica Tá, eu vi Tica Foxy tá aqui Foxy e Tica tá aqui É o frete Tá, Foxy Puppet não é, é Fred ou Bonnie Vamos se preocupar em consertar então Já sei que é o Fred ou Bonnie É o frete Tá, Kinky Tica Não tô vendo marca de mão Tá, é um dos três miliantes aí É bonio, Foxy É bonio ou Foxy? É o Foxy então É o Foxy Acelera mundão Tá, não sei se é a Tica Pode ser o Fred É o Fred É o Fred Bonnie Não acho que é o raposão Não sei quem é Não sei quem é Não sei quem é Chica E aí Abertura O этим estáranga Abertura Abertura Mas assombash Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 o e a chica Pô, mano, não sabia quem que era, vei. Quantas as minhas banheiras não vão aparecer, vei? Tá, eu vi Foxy. Tumpet não é. É o Fred ou o Boni? É o Boni. Conserta já. O Boni tá aqui. É o Foxy ou o Fred? Foxy. Pode puxar já. Tá, eu vi Chica, eu vi Fred. É o Fred. É o Boni ou o Foxy? É o Foxy de novo. É o Fred ou o Puppet? É o Fred ou o Puppet? Conserta o Foxy. Deuze Pai. Tá, vamos recuperar o tempo. Vamos recuperar o tempo. Já conserta o Boni e já manda a Chica também. Se bem que tem tempo. Não é o Boni. Não é o Boni. O Raposona, aí você me mata do coração. Vamos lá, falta dois. Vamos embora. Tá, não é o Puppet e não é o Foxy. Não é o Puppet e não é o Foxy. E não é a Chica também. É o Fred. Vai, mais um só. Falta mais um. É Fred, Chica, o Boni ou o Foxy? Ah, raposona. Ah, e você mata o papai? Uhul! Que? Tá feito, molecada. Tá feito? Passado? Passado? Nossa, demorou 20 minutos. 20 minutos, você tá maluco. Você tá malucaço, fi. Tá lá, a estrelinha lá, ó. Passamos do modo supremo da Juniors, molecada. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa jornada da Juniors. Pode mandar outras fangames, outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. A gente tem algumas fangames preparadas pra trazer de volta. Ver algumas coisas que a galera tá lançando. Se quiser, a gente traz aqui no canal, com certeza. Obrigado, molecada. Deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino. Vocês não perdem em nada que eu estou sendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal. Tudo sempre me despejo de vocês. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.